No último sábado foi realizado o sorteio pela Loteria Federal do carro da promoção em prol da construção da Mini Basílica. Para falar quem é o ganhador e dar mais informações, eu converso agora com Eduardo Pacheco, ele que é o presidente da Comissão de Construção da Mini Basílica. Eduardo, me fala um pouquinho, quem foi o ganhador? O sorteio foi realizado no último sábado? Realmente foi uma etapa da campanha em prol da construção da Mini Basílica. Todos os colaboradores que adquiriram o seu carnezinho para colaborar, agora tivemos aí o Felizardo, o Sr. Jorge Luiz da Silva, residente na rua Uruguai, número 30, no bairro América. Uma pessoa que há oito anos já vem colaborando com a Mini Basílica e foi o feliz ganhador de um carro, um novo Fiat, um Fiat novo, zero quilômetro, o qual será entregue no próximo dia 12, durante as comemorações da festa da Padroeira, que será realizada aqui na Praça de Eventos da Mini Basílica. E por falar em comemorações aí, é o dia de Nossa Senhora, a comemoração da Padroeira, a comemoração já começou, né Eduardo? É, nós temos aí na parte litúrgica a novena que iniciou-se no dia 3, uma novena muito bonita, voltada para a Nossa Senhora Aparecida, na qual tem uma presença casa cheia todos os domingos e ela, todos os dias, e ela será encerrada agora no dia 11 com uma missa às 20 horas, né? Então a gente aproveita e convida a população que participa conosco dessa novena, que é um momento que a gente tem de agradecer durante todos os bens recebidos, durante toda a nossa vida. E também, fazendo parte da festa da Padroeira, nós teremos do dia 10 e dia 11, sexta e sábado, uma fervorosa quermesse, onde temos aí a participação da comunidade toda, participando conosco aí, com aquelas tradicionais eventos, sorteio de brindes, vários pratos típicos aí, né? E no domingo, o encerramento da festa da Padroeira com um almoço realizado aí pelo pessoal da Comissão de Constituição, a um custo de 20 reais, que a pessoa vai poder participar e também concorrer a mais um prêmio. Esse prêmio é uma geladeira, será sorteado para aquelas pessoas que adquiriram seus ingressos. Eduardo, e toda essa renda arrecadada com as festividades, será destinada para a construção da Mini Basílica? É, todos nós sabemos, a gente vem divulgando a necessidade que nós temos aí, que era para acabar de pagar o forro que já está colocado, vocês viram aí. E a gente, então, a meta nossa é adquirir recursos nesse evento para poder cumprir com essa obrigação financeira. E também, lembrar a todos os colaboradores que no final do ano, de 29 de dezembro, teremos também o sorteio maior, que é uma caminhonete de gabine dupla, uma S10, a todos os colaboradores que estão aí pagando o seu carnezinho e colaborando com a Mini Basílica. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Heloisa Fontes, para a TV Barretos. Obrigado. 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 Obrigado.